Quem viu este estado de Solá Turcoglu, a estrela do Cranberry Sherbet, ficou chocado. A famosa atriz Solá Turcoglu, que recebeu grande aclamação por sua personagem Doga na série de TV KZLCK Sherbeti, que tem sido assistida com grande interesse desde o primeiro dia de transmissão, chama a atenção por sua beleza e atuação de sucesso. O famoso nome, que tem sido o centro das atenções com suas postagens nas redes sociais, agora virou trendinho tópico com seu excesso de peso. Aqueles que viram Turcoglu neste estado tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Solá Turcoglu, que divide o papel principal com Dugou Kangunegor na série de TV KZLCK Sherbeti, transmitida no show TV, frequentemente faz seu nome com suas esposas, bem como com sua atuação de sucesso. Quem viu a versão com o excesso de peso de Solá Turcoglu, a beleza do Cranberry Sherbeti, ficou chocado. Comentários souveram sobre ele. A famosa atriz Solá Turcoglu, que recebeu grande aclamação por sua personagem Doga na série de TV KZLCK Sherbeti, que tem sido assistida com grande interesse desde o primeiro dia de transmissão, chama a atenção por sua beleza e atuação de sucesso. Também há interesse em postagens nas redes sociais. Quem viu a versão com o excesso de peso de Solá Turcoglu, a beleza do Cranberry Sherbeti, ficou chocado. Comentários souveram sobre ele. O famoso nome, que chama a atenção pela atuação de sucesso e beleza, abalou as redes sociais desta vez com sua foto antiga. A versão acima do peso de Solá Turcoglu foi revelada. Quem viu teve dificuldade em reconhecê-lo. Alegou-se que a atriz tinha preenchimento nos lábios e se livram do excesso de peso, além de preenchimento no queixo. Não passou despercebido que o ator de 24 anos também mudou o corte de cabelo ao longo dos anos. A versão antiga do nome famoso nas redes sociais, comentários como não reconheci, esta é a mudança, como mudou foram feitos.